E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tocar no teclado o hino da harpa com a participação da minha mãe Acompanhe aí, venha junto Cumprimento a todos os papais e senhores, amém? Amém Hoje vamos estar tocando no teclado o hino da harpa Amém 192 Pelo sangue, pelo sangue Somos reunidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Palvário Diz, tinha muito amor, mas agora tem amor Pois sofrendo o valor do Palvário Eu vivi na perdição, mas achei a solução Pela grande redenção do Palvário Pelo sangue, pelo sangue Somos reunidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Palvário Pelo sangue, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Somos reunidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Palvário E a paz seja em cada um dos corações Amém Amém Amém